Bom dia mais uma vez, meus amigos. Pediram-me para falar sobre o debate, a entrevista, do Miguel Sousa Tavares com o Ministro Pedro Nunes Santos, acerca da TAP. Pois, eu não sou especialista na matéria. Achei a piada ao Miguel Sousa Tavares dizer que supostamente o anterior administrador da TAP, o antigo CEO, tinha mau feitio. Eu sou amigo da TAG, da Teresa Queiro, que foi namorada do Miguel Sousa Tavares. E ela contava-me histórias do mau feitio do Miguel Sousa Tavares. Por isso, o Miguel Sousa Tavares é conhecido por tema afetio. É um tipo que eu gosto muito, eu gosto muito de Miguel Sousa Tavares. Eu não o conheço pessoalmente, mas a TAG conheço-a bem. A TAG é Teresa Queiro, que foi governadora civil, foi secretária de Estado, como vocês se recordam. A TAG é uma pessoa impecável. O que é que me parares dizer sobre a entrevista do Miguel Sousa Tavares em relação à TAP? Pois, eu concordo com o Ministro Pedro Nunes Santos. Acho que a TAG é fundamental para o Decídio Económico Português. Só discordo em absoluto com o Zé Gomes Ferreira. O que não é hábito em mim, eu gosto muito do Zé Gomes Ferreira. E acho que o Zé Gomes Ferreira é dos melhores jornalistas da nossa praça. Vocês, como sabem, eu tenho uma grande simpatia pelos jornalistas e pelos humoristas. E eu acho que eles são os guardiões da liberdade no país. Mas como sou muito a favor de se respeitar as instituições, só mesmo depois de haver uma condenação em tribunal é que eu digo que fulano tal é bandido. Só mesmo depois disso. E recomendo firmemente que quem me gosta de ver... Porque quem me gosta de ver, vê-me porquê. Por causa das minhas qualificações. Porque sabem que eu sou uma pessoa muito instruída. e que trabalho com questões muito sensíveis, do Ministério Público e Política, isto, aquilo e que o outro. E sabem que eu percebo o assunto, não é? E somos poucos o que falamos com o povo destas coisas. Porque a maior parte das pessoas da minha posição... Eu não conheço um da minha posição que tem canais de Youtube ou que falam com o povo. Nós somos da elite. Eu não gosto da expressão, mas é verdade. Somos pessoas. Então, nós que temos carreiras internacionais, como é o meu caso... Pois é, gente. Temos uma condição financeira e uma carreira muito sólida. Digo-me, ah, mas você é rico. Não, mas pobre também não sou. Como é evidente, não é? E... Eu nunca viajo em classe económica. Eu viajo sempre em executiva. E viajei muitas vezes em executiva na TAP. E gosto muito do serviço. Vou ser sincero. O Miguel Sousa Tavares não tem razão que a TAP é uma low cost. E o José Gomes Ferreira, voltando ao assunto, também não creio que esteja correto. Ele está correto no que diz, 99.9% das vezes. Mas dizer que a TAP só é... O Governo só está a tentar preservar a TAP por causa das comissões e das luvas da compra de aviões... Acho que também é um bocadinho sucessivo. O José Gomes Ferreira é um homem seríssimo. Sem ele, é como o professor Paulo Moraes, que também é outro brilhante denunciador de corrupção no país. São os mais argutos homens da transparência em Portugal. O José Gomes Ferreira e o Paulo Moraes são os meus favoritos. Mas eu não sou capaz de ir ao ponto deles. Eu acho que eles são... Eles são precisos. O José Gomes Ferreira é jornalista. Então o trabalho dele é mesmo escrutinado. O professor Paulo Moraes é académico, é um homem da matemática. Já foi autárquico, como é sabido. Um tipo impecável. Um tipo muito transparente mesmo. Mas acho injusto também a pessoa imaneirar em arco como se fosse tudo igual. Percebem? Ou seja, o nosso ministro Pedro Nuno Santos, que é um tipo que eu gosto bastante. É um tipo novo, um homem... Dos ministros todos que nós temos, o ministro Pedro Nuno Santos é capaz de ser o meu favorito. Eu gosto muito do ministro de negócios estrangeiros, como é evidente, porque é dos meus. académicos e tal, e é catrática, aquela coisa toda, não é? De ciência política. Augusto Santos Silva, o professor Augusto Santos Silva. Esse é o mais próximo das minhas águas. Eu, como sabem, não sou do PS, não é? Mas, em termos de cabeça, o ministro Augusto Santos Silva é o que eu mais gosto. Em termos de possibilidade, o ministro Pedro Nuno Santos é o que eu mais gosto. O que eu menos gosto? Pois, há muita gente que também não gosta, por isso não preciso pronunciar muito. Eu gosto do primeiro-ministro, como é sabido. E não sou do PS, como vocês sabem. Eu sou um positivista científico e um otimista no sentido positivo do termo. Acho que devemos focalizar-nos nas qualidades das pessoas, não nas insuficiências. Para concluir, a TAP deve permanecer em Portugal, sim senhor. Porque o que nós gastamos com a TAP é considerável. É, é considerável, sim senhor. Concordo que é considerável. Mas, a TAP tem muito mais a dar-nos do que nós a gastarmos. A TAP gasta muito mais. A TAP tem muito mais retorno do que custo. Desde que não haja uma pandemia, como é evidente. E o ministro Pedro Nunes Santos mostrou isto na televisão, na entrevista com o Miguel Sousa Tavares. Eu gosto muito do Miguel Sousa Tavares. Conheço bem a história. Através da minha amiga Teresa Caio. Eu acho que eles estiveram juntos uns aninhos largos ainda. Mas, para vos dizer que TAP deve ficar em Portugal. Porque todos os países desenvolvidos têm uma companhia aérea de bandeira. Vocês querem Portugal. Eu cada vez que apanho um avião no TAP sinto-me logo em casa. Eu apanho vários aviões até chegar a Portugal. Infelizmente estou muito longe. Mas, logo que estou num avião no TAP, é logo a língua portuguesa. É logo as hospedeiras portuguesas. As assistentes de bordo portuguesas. É logo o piloto ali à porta sorridente. É, é, é. Estou logo em casa. Por isso, obviamente que... Então, para nós, imigrantes, a TAP... Mal vejo um avião no TAP num aeroporto... Ah! Temos Portugal... Por isso, acho um bocado ridículo esta... Esta estupidez crónica de se achar que o Governo só está a querer manter a TAP porque quer as luvas e as comissões. Não é o que o José Gomes Ferreira diz. Não estou a dizer que o José Gomes Ferreira faz uma estupidez crónica nesse raciocínio. As pessoas que só se baseiam nisso, isso sim, o José Gomes Ferreira tem razão. Tudo o que ele diz é correto. Mas, para fundamentarmos só numa suposta suspensão de situação X, para evitar mantermos uma companhia aérea que nasceu com o nosso grande Humberto de Delgado, o maior símbolo contra o senhor de má memória, António Oliveira Salazar, acho que é completamente errado. Por isso, TAP em Portugal, sim senhora, ainda que temos que reestruturar e que temos uma CEO francesa que não sabe falar português, e qual é o problema? Não falamos inglês na TAP? Também enchei um bocado de caricato essa crítica do Miguel Sousa Tavares ao senhor ministro. Por causa da CEO não se deve falar português, não podia trabalhar. Vocês vão às grandes empresas pelo mundo e fora, mesmo na Alemanha, mesmo em França, às vezes a língua franca é o inglês, não é a língua autóctone do país. Temos que nos internacionalizar. Por isso, ter uma CEO francesa que não sabe falar português, qual é que é o problema? Ok? Vamos falar. Um abraço. Obrigado. Subscrevam, coloquem uns likes. Eu fico danado quando tenho um vídeo com mil visualizações e vinte likes. É pá, quer dizer... Por isso, subscrevam, coloquem uns likes, sim ou não, não me interessa. Coloquem um sininho muito importante para terem as notificações. E partilhem os vídeos. Obrigado. Um abraço.